Música Primeiro-Ministro em Corazza Peneteli, ato de serviço no Macaço, onde garante a estabilidade e a reilar. Sefe-Governo, que é a relação na Cusumão, o suba Polícia Nacional Timor-Leste, ato de serviço o profissional, onde garante a nafata de segurança, no estabilidade e a reilar. Sefe-Governo, que é a relação na Cusumão, o suba Polícia Nacional Timor-Leste, ato de serviço o profissional, onde garante a estabilidade, ato de serviço o profissional, onde garante a estabilidade e a reilar. A Cusumão, o suba Polícia Nacional Timor-Leste, ato de serviço o profissional, ato de serviço o profissional, ato de serviço o profissional, ato de serviço o profissional. A Cusumão, o suba Polícia Nacional Timor-Leste, ato de serviço o profissional, ato de serviço o profissional, ato de serviço o profissional. A Cusumão, o suba Polícia Nacional Timor-Leste, ato de serviço o profissional, ato de serviço o profissional. A Cusumão, o suba Polícia Nacional Timor-Leste, ato de serviço o profissional, ato de serviço o profissional, ato de serviço o profissional. A Cusumão, o suba Polícia Nacional Timor-Leste, ato de serviço o profissional, ato de serviço o profissional, ato de serviço o profissional. A Dere Tse Menes, David Consalves, Zemein.